Comércio e guerra na Rússia de Kiev. Os escandinavos da ilha de Gotland começaram a se espalhar pela região do Báltico ao longo dos rios russos nos anos 700. Enquanto os vikings da Noruega e da Dinamarca dos séculos, oitava ao século XI, são amplamente reconhecidos como invasores e colonos temíveis, os comerciantes de Gotlander eram tanto guerreiros quanto homens de negócios e avançaram para novas áreas através de postos avançados fortificados. Uma vez que a população local foi pacificada, novos colonos foram recrutados para criar vilas e cidades comerciais. Este processo foi repetido várias vezes à medida que os Gotlander se moviam mais para o leste até que sua esfera de influência tocou os mundos bizantino e islâmico. Os Gotlanders passaram a ser chamados de Varangians, um nome provavelmente derivado da palavra nórdica antiga Var, que significa união por promessa. Os mercadores de Gotland se mantiveram unidos fazendo juramentos mútuos de defesa e participação nos lucros. Os Varangianos tornaram-se ricos negociando escravos, peres, castor e raposa negra, e espadas, e os Girans árabes tornaram-se seu meio de troca preferido. Comércio com os muçulmanos e bizantinos. Os mercadores de Gotland que se estabeleceram na área eslava oriental do norte da Rússia moderna foram chamados de Al-Rus pelos árabes. Rus, Rus, veio da antiga palavra nórdica Hotsi, que significava expedição de barcos a remo. Com o tempo, esses Rus assimilaram os eslavos nativos ao longo dos rios e perderam sua identidade distinta de Gotland. Na segunda metade dos anos 700, os comerciantes da Rus começaram a se mover para o sul pelas vias navegáveis do norte da Europa Central e estabeleceram duas grandes rotas comerciais, descendo o Volga e atravessando o Mar Cáspio até as terras detidas pelos muçulmanos até Bagdá através do Mar Negro para o Império Bizantino-Cristão. Então ambas as rotas passavam pelo reino judaico Kazar, onde eram dízimos. A cidade de Bagdá deve ter sido uma visão incrível para os russos. Entre 913 e 913, o escritor árabe Ibn Rusta escreveu um relato de testemunha ocular que registrou que os Rus não tinham aldeias, nem campos cultivados e que sua única ocupação é o comércio de zibelina e esquilo e outros tipos de peles, que eles vendem para aqueles quem vai comprá-los. Bagdá era agora a joia da coroa dos califados islâmicos, uma cidade ricamente embelezada com amplos parques e jardins verdes, palácios de mármore, passeios e mesquitas finamente construídas. Os russos viajaram por suas rotas comerciais em busca de moedas de prata e seda árabes, especiarias, vinho, joias, vidro e livros do Império Bizantino. Em troca, eles trocavam eslavos capturados da estepe eurasiana e ofereciam peles. Mel, cera e madeira. O comércio de seda pode ser rastreado de Constantinopla, ou Rai no Irã, até Kiev e Novigorod, depois no Báltico e na Escandinávia e, finalmente, na Inglaterra. Gotlam foi apontada como a origem desta rede comercial do leste europeu pela extraordinária quantidade de moedas de prata islâmicas que foram descobertas lá. A prata usada para cunhar essas moedas veio de Minas nas províncias controladas pelos muçulmanos na Ásia Central. Formação do Kievan Rus. No final do século IX, o príncipe Oleg de, 879 a 912, da dinastia Huriki de Varangias formou uma federação frouxa no leste e norte da Europa que veio a ser chamada de Kievan Rus. Oleg estabeleceu a Rus em 862 começou com Novigorod como sua capital, 160 km ao sul de São Petersburgo, e estendeu seu controle de Novigorod ao sul ao longo do vale do rio de Níper e, finalmente, mudou sua capital para o sul para a mais estratégica Kiev, que o na atual Ucrânia. Em sua maior extensão, o Kievan Rus governava uma área que se estendia do Mar Branco ao norte ao Mar Negro ao sul e das cabeceiras do Vístula, ao oeste, até a península de Taman, a leste. As nações modernas da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia têm a Rus de Kiev como seus ancestrais culturais. O Kievan Rus governou por 700 anos até que foram derrotados pelos mogóis entre 1237 e 1242. Muito se sabe sobre a Rus de Kiev por causa de um manuscrito chamado Crônica Primária Russa ou Conto dos Anos Passados, que fornece um relato detalhado da história eslava inicial de cerca de 850.110. Acredita-se que um monge chamado Nestor o tenha reunido em a corte do Grão-Príncipe Cetatapol II de Kiev em 1113, usando materiais retirados de outras crônicas bizantinas, fontes literárias eslavas, documentos oficiais diversos e sagas orais. O manuscrito original desapareceu há muito tempo, mas ainda existem várias revisões que foram escritas séculos depois, o primeiro chamado de Códice Laurentiano de 1377 e o mais tarde conhecido como o Códice e Passe de 1500. Rus ataca os mundos islâmico e bizantino. Embora a maioria das interações entre os russos e Vardá, os cazares e as outras terras muçulmanas tenham sido pacíficas, houve algumas exceções notáveis. Os rus eram tão destemidos que periodicamente invadiam fortalezas bizantinas e muçulmanas. Registros desses confrontos foram deixados para nós na crônica primária russa e por vários cronistas árabes medievais, incluindo Ival Atueri, que escreveu uma história abrangente de 11 volumes do Mundo C-1231. No primeiro grande confronto em 860, uma frota de cerca de 200 navios rus navegou pelo Bósforo e atacou os subúrbios de Constantinopla. O ataque pegou os gregos completamente de surpresa no que São Fóssio o Grande de Constantinopla chamou de um raio do céu. A cidade estava praticamente em defesa na época, pois o imperador bizantino, Miguel III, era 842-867, estava lutando contra o califado Abássida, e sua marinha enfrentava piratas árabes do mar Mediterrâneo. Após o desembarque, o rus entrou em fúria, incendiando casas e igrejas, além de afogar e esfaquear os moradores. Eles posteriormente recuaram, por algum motivo desconhecido, depois de saquear os subúrbios. Os rus lançaram outro ataque a Constantinopla em 941, desta vez com consequências desastrosas para eles. Eles enviaram uma enorme frota de mil navios para a cidade, mas foram derrotados por uma pequena frota de 15 antigos navios de guerra bizantinos equipados com projetores de fogo gregos que expeliam produtos químicos em chamas nos invasores. Um grande número de navios e soldados rus foram incendiados, e todos os soldados que pularam ao mar para escapar das chamas se afogaram, sobrecarregados por suas armaduras. A rus também lançou uma série de ataques através do mar Cáspio em terras muçulmanas. Na maior em 913, uma frota de 500 navios rus atacou a região de Górga, no território do que hoje é o Irã, onde saquearam mercadorias e levaram mulheres e crianças como escravas. Um exército de casares enfurecidos e alguns cristãos acabaram atacando e derrotando-os, deixando poucos sobreviventes. Durante outra campanha em 943, uma grande armada rusa atacou a próspera cidade comercial de Barda, na costa sul do mar Cáspio. A população local lutou contra eles fortemente atirando pedras e lançando insultos, mas os rusos cercaram e massacraram 5 mil deles. Conforme descrito pelo cronista árabe Ibaoatr, depois que isso durou muito tempo, eles ordenaram que o povo da cidade se retirasse e disseram que eles não atacariam os cidadãos por um intervalo de três dias e o indivíduo estava livre para sair com quaisquer bens que pudesse carregar. A maioria dos habitantes da cidade permaneceu em Barda, depois da hora marcada, e os rusos então mataram muitas pessoas, e levaram cerca de 10 mil almas cativas. Eles reuniram aqueles que permaneceram na mesquita de sexta-feira e disseram aos moradores restantes, vocês podem se resgatar ou nós os mataremos. Um cristão veio e estabeleceu 20 dirãs para cada homem. Mas os rusos não cumpriram sua barganha, exceto os sensatos, depois que perceberam que não receberiam nada por alguns cidadãos. Eles massacraram todos aqueles, por quem eles não podiam receber resgate, e apenas alguns fugiram do massacre. Os rusos então levaram os objetos de valor do povo e escravizaram os prisioneiros restantes, e levaram as mulheres e as desfrutaram. Watson, 434, os rusos usaram Barda por vários meses como base para saquear as áreas adjacentes, mas eventualmente foram forçados a sair quando estavam muito enfraquecidos por um surto de desenteria por frutas contaminadas e ficaram isolados para defesa na cidadela de Barda. Eles deixaram a fortaleza à noite, carregando nas costas o que podiam de seus tesouros saqueados, pedras preciosas e adornos, guarda varangiana e a ascensão de Moscou. A rus de Kiev formaria um vínculo estreito com os bizantinos em 988, quando seu imperador Vladimir, o Grande, R 980 a 1015, decidiu perder seus costumes pagãos e se tornar um cristão ortodoxo. Ele pesou sua decisão cuidadosamente, escolhendo o cristianismo ortodoxo dos bizantinos sobre o judaísmo dos charzas, o cristianismo ocidental de Roma e o islamismo dos árabes, provavelmente porque ele proporcionava a aliança mais poderosa. Em reconhecimento ao seu destemor, os russos foram recrutados pelo imperador bizantino Basílio II, R 976 a 1025, para defender Constantinopla. Cerca de 6 mil mercenários russos foram formados na elite da guarda varangiana para proteger Constantinopla e servir como guarda-costas pessoais do imperador. Esses mercenários lutaram em todas as grandes campanhas bizantinas desde então até 1204, o saque de Constantinopla pelos cruzados. Quando a Rússia de Kiev entrou em colapso como estado após a invasão mongol da Europa em de 1237 a 1242, Moscou era um posto comercial insignificante. Com o tempo, uma série de príncipes expandiu suas fronteiras e Moscou assumiu como o centro político e cultural das terras do norte da Rus. A localização remota e florestal de Moscou a protegia da ocupação e do ataque mongol, e estava localizada perto de vários rios que davam acesso aos mares báltico e negro e toda a região do Cáucaso. Moscou gradualmente uniu os principados do nordeste e noroeste da Rússia ao longo do século XV, e derrubou o domínio mongol em 1480. Ivan III, o Grande, R 1462 a 1505, tornou-se o primeiro governante de Moscou a adotar o título de Kizar e se autodenominou governante de todos os rus.